Jornal da Manhã. Parintins recebe reforço hospitalar para ser polo regional de saúde após o festival folclórico do município. Paso para o listamento online obrigatório no serviço militar dois mil e dezenove termina na próxima sexta-feira. Ministério e o público convoca a cúpula da segurança pública para tratar dos casos de roubo ao transporte coletivo. O Arthur Bernardes é interditada para mais uma etapa das obras do complexo viário Roberto Campos. Presidente Jair Bolsonaro poderá estar presente na próxima reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Vinda de São João acumula e pode pagar seiscentos mil reais no sorteio de hoje. Uruguai vence o Chile e vai encarar o Peru na próxima fase da Copa América. Equador e Japão estão eliminados. Governo projenta a redução de até quarenta por cento no preço do gás com a quebra do monopólio da Petrobras. Pedido de liberdade do ex-presidente Lula sai da pauta da segunda turma do STF. Ministro da defesa do Peru morre vítima de infarto ao visitar a base militar. Maconha que tinha como destino parentes é apreendida no porto de Manaus. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado com chuvas à tarde e à noite. Essa é a previsão do Instituto Climatempo para hoje. O Climatempo diz que é de noventa por cento a probabilidade de chover sete milímetros nesta terça-feira. Com a umidade na de oitenta e dois por cento a temperatura do momento está em vinte e seis graus. O Climatempo diz que a máxima de hoje será de trinta e quatro graus centígrados ou seja a mesma de ontem. O aeroporto internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é terça-feira vinte e cinco de junho. Já se passaram cento e setenta e seis dias do ano e faltam agora cento e oitenta e nove para acabar dois mil e dezenove. Dia dos Santos Guilherme de Vercel e máximo de Turim. Também se comemora o dia do imigrante, o dia mundial do vitíligo e o dia da independência de Moçambique. Registros históricos. O Brasil adotava por lei o sistema métrico decimal em mil oitocentos e sessenta e dois. Guerra do Paraguai, a armada do almirante Barroso retomava Corrientes na Argentina, que estava nas mãos dos paraguaios, isto em mil oitocentos e sessenta e cinco. O Museu Nacional era instalado na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, na antiga residência da família imperial em mil oitocentos e noventa e dois. Tinha início em mil novecentos e cinquenta a guerra na Coreia. Futebol, a Argentina conquistava a Copa do Mundo de mil novecentos e setenta e oito. Morria no ano dois mil o cantor Wilson Simonal. Em dois mil e cinco morria o cantor, ator, dançarino e compositor norte-americano Michael Jackson. Manaus cinco e cinquenta. Bom dia Edson Melo. Bom dia Eduardo Silva. Bom dia Tamar Jardina. Bom dia você ouvinte. Vamos lá com as ruas da cidade com a nossa unidade externa. Peregrine, bom dia. Bom dia, bom dia Edson Melo, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrine, o clima tempo disse que é de noventa por cento a probabilidade de chover sete milímetros apenas hoje. Como é que tá o tempo aí fora? Nublado Eduardo Silva, muito nublado nesse momento, já choveu um pouquinho Eduardo, não foi muita coisa, mas já choveu e as nuvens estão cinzas e baixas, aqui pode chover a qualquer momento, tá muito escuro, Eduardo, nós já tivemos o Instituto Médico Legal, na Zona Norte, agora estamos na Zona Leste, aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio e nessas duas áreas da cidade, bastante nublado o tempo. E como se comporta o trânsito nesse início de manhã? Movimentação maior dá-se nesse momento Eduardo na Avenida Grande Circular, mas o tráfego de veículos é tranquilo, apesar da movimentação muito intensa, né? Por parte do alternativo, do transporte alternativo, a famosa lotação, os dois terminais, né? Que dão acesso aqui a Avenida Grande Circular, o Terminal Quatro, o Terminal Cinco, a os ônibus do Distrito Industrial, fazem com que a Avenida Grande Circular, nesse momento, Eduardo, tenha a maior movimentação de veículos da cidade, nesse momento. Peregrino, vamos agora a um assunto bastante importante para estudantes e trabalhadores que saem cedo de casa. Ontem à tarde, nós tivemos um princípio de paralisação, um princípio de greve dos motoristas do transporte coletivo de Manaus. Qual é a situação hoje? Tem paralisação novamente hoje ou não? Não, Eduardo, não teremos paralisação hoje, não. Ontem nós, como você bem colocou, tivemos uma paralisação de advertência, que durou aproximadamente duas horas, aproximadamente doze e trinta, até a doze e trinta, houve essa paralisação. Daí, houve uma conversa entre sindicalistas, empresários e prefeitura e hoje, Eduardo, está marcado uma conversa às nove horas da manhã, na sede da prefeitura municipal de Manaus. O prefeito irá receber os rodoviários e daí uma conversa, Eduardo Silva, eles pararam ontem, estão reivindicando tudo, estão reivindicando o salário, né? O vale que estava previsto para ser pago no último dia vinte e até o dia de ontem não havia sido pago. Então, hoje, que horas? Às quatro da tarde? Não, às nove horas da manhã. Às nove da manhã tem reunião lá na prefeitura com eh sindicato dos rodoviários, do sindicato patronal pra resolver essa situação. É isso aí, Eduardo, às nove horas na sede da prefeitura vai haver essa reunião e a expectativa está em torno disso aí, né? Porque eh os os confiaram mais uma vez os rodoviários no prefeito de Manaus e isso, né? Vão ser recebidos mais uma vez, o prefeito vem sempre resolvendo essa situação e hoje não vai ser diferente, né, Eduardo? Vai haver essa reunião às nove horas da manhã, caso não seja resolvido, pode parar de novo. Eu peço que a prefeitura, Peregrino, deveria convocar também o Ministério Público para essa reunião e no caso do não cumprimento. É, possivelmente estará também, né? Ótimo. Eh, todo mês acontece essa situação. Todo mês, já virou rotina, isso daí, isso é uma falta de respeito com os rodoviários e com a população. É, todo mês tem isso, reúne, aí as empresas agora vai, vamos pagar assim, assado, né? Aí quando chega no mês seguinte a mesma coisa, né? É verdade. Agora, Peregrino, você sabe que no próximo final de semana nós temos o Festival Folclórico de Parintins, o quinquagésimo quatro Festival Folclórico de Parintins e ontem a a polícia depois de trinta dias de investigação apreendeu mais de cinquenta quilos de maconha no porto de Manaus aqui que tinha tinha como destino lá o Festival Folclórico. Que outro que outros destaques na área policial? Pois é, Eduardo, os outros detalhes, destaques da da polícia, nós vamos destacar daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial, é que um homem foi morto a tiros lá no bairro Tancredo Neves, o bandido fugiu de moto, circunstâncias ainda misteriosas, esse crime. Outra pessoa que morreu também na bala, foi lá na Marcos Teixeira, um homem que estava de moto, ele estava pilotando uma moto, quando de repente se aproximou o homem e atirou nele. A moto que ele estava pilotando tinha restrição de roubo. Daqui a pouco, Eduardo, essas e outras informações no nosso no nosso noticiário policial. Obrigado Peregrine pela sua primeira participação, Peregrine retorna às seis horas e vinte minutos. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus, vamos às notícias. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação Centep oferece a partir das oito horas de hoje, trinta e cinco vagas de empregos no exposto do Cine Manaus, da Avenida Constantino Nery, no São Geraldo e do Shopping Felipe Down, Avenida Camapuano, Jorge Teixeira. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação Centep, portando documentos básicos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação como certificados ou outros documentos. Manaus cinco e cinquenta e seis. A quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever reduziu no Amazonas no ano de dois mil e dezoito. O levantamento foi divulgado na pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE nesta semana. No total de três vírgula nove milhões de habitantes, cerca de cento e sessenta e oito mil eram analfabetas em pesquisa realizada pelo IBGE no ano passado. Em dois mil e dezesseis, o número chegou a cento e oitenta e sete mil pessoas. O Amazonas ocupa a décima posição entre os estados brasileiros com menor taxa de analfabetismo com cinco vírgula oito por cento. Entre os estados da região norte fica em primeira posição com o melhor desempenho. O estado da região norte com piores índices é o Acre com doze vírgula um por cento seguido do Tonantins ou Tocantins com dez por cento. O departamento estadual de trânsito do Amazonas de Tram M declarou ou flagrou quarenta e quatro motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus e em Parintins. As ações ocorreram nesta entre sexta-feira e a noite do último domingo em todas as zonas da capital e no município em parceria com a polícia civil e o batalhão de trânsito da polícia militar o BP Tram. Durante as operações aqui em Manaus cinquenta e seis veículos foram removidos por diversas irregularidades sendo vinte e motos e vinte e oito carros e foram aplicadas duzentas e cinquenta e uma multas a motoristas que infringiram algum tipo de norma do trânsito. Ainda durante a fiscalização quarenta e sete certificados de registro e licenciamento de veículos e trinta carteiras nacionais de habilitação foram recolhidos. A fiscalização do Detran M é feita pelo núcleo especializado em operações de trânsito. O objetivo da ação é promover a ordem e o bem-estar social no trânsito além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações penais. Manaus cinco e cinquenta e sete. Qual o tema ou procura M capricha na informação e garante os seus direitos o programa estadual de proteção e orientação ao consumidor vai levar ações de fiscalização orientação e conscientização relativas aos direitos do consumidor ao município de Paranjins de quinta-feira até o domingo. A equipe estará nas ruas em diligências fiscalizatórias nos vários tipos de comércios para atender ao que diz o código de defesa do consumidor. Vamos atender as ocorrências, distribuir material informativo e em paralelo a isso haverá uma assessoria jurídica funcionando no turistódromo para orientar a população local e os visitantes informou o titular do PROCON Jalil Fraschi. A primeira atividade será na quinta-feira às oito horas ao meio-dia com a e oito ao meio-dia com a entrega de kits informativos do PROCON AM aos comerciantes. O material contém placa revista Passatempo PROCON Mirim e Ventarolas. A placa deverá ser afixada em local visível e os demais itens disponibilizados aos consumidores. No mesmo dia das quatorze às dezessete horas o PROCON estará em diligência e das dezenove às vinte e duas horas haverá abordagem informativa na festa dos visitantes além do plantão para atender a ocorrência no local. Durante o período do Festival Folclórico de Paranjins que acontecerá nos dias vinte e oito e vinte e nove e trinta de junho a Secretaria de Estrela de Cultura promoverá uma programação na Praça da Catedral com diversas manifestações artísticas sempre das dezesseis às dezoito horas. Entre as os destaques estão as apresentações dos bois mirins, estrelinha, mineirinho e tupi. Será uma oportunidade para o visitante conhecer outros artistas de Paranjins um pouco do trabalho desenvolvido pelo Liceu Cláudio Santoro do município e ainda os bois mirins que fazem uma festa muito bonita por meio da qual as crianças aprendem a brincar boi cultivando a tradição entre as novas gerações comentou o Secretário Estadual de Cultura Marcos Apolo Moniz. A primeira fase do processo seletivo para o curso de cuidador de idosos o cuidadoso oferece oferecido pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação de Amparo ao idoso doutor Thomas está encerrada. As quatrocentos e oitenta inscrições foram preenchidas em vinte e cinco minutos nesta segunda-feira. O curso terá início em agosto com duração de quatro meses e cargo horário de trezentos e vinte horas sendo duzentos e vinte de aula teórica e cem horas de prática. Segundo a coordenadora do curso Maria da Luiz Abreu a demanda já era esperada. A primeira fase do processo seletivo para o curso da Prefeitura de Manaus de cuidador de idosos o cuidadoso está encerrada. As quatrocentos e oitenta pré-inscrições oferecidas foram preenchidas em vinte e cinco minutos. O curso terá início em agosto com duração de quatro meses. Possui uma carga horária de trezentos e vinte horas sendo duzentos e vinte horas de aulas teóricas e cem de aulas práticas. O curso é muito procurado. Todas as vezes que divulgamos recebemos um grande retorno. As pessoas vêm até a fundação ligam para se informar. As pré-inscrições encerraram em curto prazo. Isso nos deixa com tamanha satisfação pois percebemos que o curso é muito valorizado e sabíamos que as vagas seriam preenchidas de forma rápida. Os candidatos pré-selecionados devem comparecer no auditório do Parque Municipal do Idoso, bairro Nossa Senhora das Graças, nos dias um, dois e três do mês sete, das oito às doze ou das catorze às dezesseis e trinta, para efetuar sua inscrição e agendar a data para entrevista e preenchimento dos questionários. Seis horas e cinco minutos aí, Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo, bom dia, ouvinte da Difusora. Eduardo, o governo do estado, através da CEINFRA, retoma o serviço de duplicação da M zero setenta, a estrada Manel Urbano, que liga Manaus, Manacapuru e outros municípios e começa por um trecho bastante complicado, que há muitos condutores de veículos, vinham reclamando das péssimas condições e que se encontrava as mediações entre estrada, a entrada da estrada de Nova Irão e o Balneário Miriti. O trecho receberá drenagem profunda, com implantação de galerias em cimento armado e entrada para águas pluviais, evitando o perigo de erosão, o que é comum na região. Além de serviço de recapiamento e pavimentação. Assim se cumpre a promessa do governador Wilson Lima, que em sua primeira visita a Manacapuru, disse em seu discurso que logo que amenizasse as chuvas, os serviços de duplicação da estrada seriam retomados. A estrada já vinha passando por uma operação de tapa-buracos, o que deixou a pista em melhores condições de trafegabilidade. Agora, com os serviços retomados, a certeza é que teremos um trânsito menos complicado e com menos prejuízo para os motoristas que trafegam diariamente na rodovia. Com cinquenta por cento dos serviços necessários à duplicação da M zero setenta, da comunidade Cacau Pereira, a comunidade do Ariaú, estão concluídos com cem por cento da pista nova finalizada ainda em governos anteriores. Com essa retomada dos trabalhos, permitirá que a obra seja executada de forma ininterrupta, dando uma solução definitiva para a conclusão da pista em toda a sua extensão. E uma vez entregue à sociedade, essa obra resultará não apenas no desenvolvimento da economia da região, mas também em uma melhor qualidade de vida das pessoas que se deslocam entre os municípios. Bem, Eduardo, interagindo com nossos ouvintes, vamos mandar um alô para o ouvidor do município de Manacapuru, o senhor Cosme Bitecu Costa, e aí em Manaus também na escuta deste noticioso, nosso amigo Juni Bitecu Benarrois. De Manacapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã. Bom dia, Zegdeg, ainda interagindo com os nossos ouvintes, vai um bom dia, um abraço apertado pro Caleide Ramos, que tá na escuta do Jornal da Manhã e marcou a página da rádio no Instagram. O nosso bom dia também pro Wallace Alves e para a Rosana. Aliás, ainda há pouco nós falávamos com o Peregrino sobre a questão da possibilidade, bom dia, sobre a possibilidade de greve dos motoristas, né? Que não deve acontecer hoje. Ontem teve uma paralisação de advertência e e hoje não deve acontecer. Tem uma reunião às nove horas na prefeitura, envolvendo rodoviários, patrões, essa coisa toda, né? E o ouvinte diz aqui o seguinte, que tal demitir essas empresas de transportes? Quem não tem palavra é pior do que cachorro. Se o empresário não cumpre o que diz ou não atende a sociedade, não serve para o trabalho correto é buscar empresários mais responsáveis. O ouvinte tem razão. Essa situação, esse problema é recorrente aqui na capital amazonense. Seis horas, oito minutos em Manaus. O governo do Amazonas oferece uma oportunidade para os servidores de todas as secretarias e órgãos do Estado aprimorarem seus conhecimentos em direito administrativo. O curso será realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão SEAD por meio da escola Governar no período de julho a outubro, dividido em dez módulos e com carga horária de cem horas. O primeiro módulo começou ontem e será ministrado pelo mestre Wadson Ulisses Marques Martins, secretário de controle externo do Tribunal de Contas da União, o TCU. Serão disponibilizadas oitenta vagas nessa primeira etapa do concurso. A prefeitura de Manaus está promovendo duas oficinas de práticas integrativas e complementares com ênfase em plantas medicinais. A programação que será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Ciência acontecerá na unidade básica de saúde, a UBS Newton Lins, a menina do professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, com a primeira turma no período de vinte e quatro a vinte e seis, das treze às dezessete horas. A segunda turma da oficina será realizada de vinte e cinco a vinte e sete de junho, de oito às doze horas, também na UBS Newton Lins. Sob a coordenação da gerência de programação ou de promoção da saúde da ciência, as oficinas vão capacitar sessenta profissionais da rede municipal para a utilização de plantas medicinais no cuidado aos usuários do sistema único de saúde. Manaus, seis horas, nove minutos. Nesta terça-feira às vinte horas, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta o concerto contemporâneo brasileiro no Teatro Amazonas. O espetáculo tem classificação livre e entrada gratuita. Em uma realização do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, o concerto apresenta compositores brasileiros que produzem obras voltadas para o violão solo e para formação orquestral de violões, entre eles Paulo Porto Alegre, Marco Pereira e Nicanor Teixeira. Manaus seis e dez. Maternidade Balbina Mestrinho ganha o primeiro centro de parto normal do Amazonas com banheira. Quem tem as informações é o J. Rai. O governador Wilson Lima participou ontem da cerimônia de reinauguração do centro de parto normal intra-hospitalar da maternidade Balbina Mestrinho, unidade pertencente a rede estadual de saúde localizada no bairro Praça catorze. O espaço que passou por uma ampliação foi todo pensado para estimular as gestantes a optarem pelo parto com o mínimo de intervenção possível. Entre as novidades da reformulação do centro de parto normal intra-hospitalar da Balbina Mestrinho estão as suítes com banheira com água aquecida para as grávidas que optarem por dar a luz na água e uma sala de parto preparada para receber indígenas, quilombolas e estrangeiras de modo a respeitar as culturas e costumes tradicionais. O governador Wilson Lima revelou que vinha acompanhando de perto a construção desse espaço que permite às mulheres partos mais humanizados. A mulher tem a opção de escolher como é que ela vai passar esse momento em um momento tão importante da sua vida com acompanhamento de enfermeiros, de um grupo, foi treinado pra isso, com acompanhamento também do pai que ajuda a cortar o cordão umbilical, isso sim é respeito e dignidade à primeira infância e à mulher. De acordo com o Wilson Lima, o governo do estado tem feito um trabalho de reestruturação do sistema de saúde do Amazonas, levando em consideração principalmente o atendimento humanizado aos pacientes. A minha determinação pra Secretaria de Saúde, pra nossa equipe de saúde é que atenda o cidadão como ele tem que ser atendido, com respeito. O governador também explicou que os investimentos não se restringem somente a capital, mas também abrangem o interior do estado. Ele informou que o município de Tefé será o próximo a receber uma estrutura de parto humanizado como a que foi inaugurada ontem na maternidade Balbina Mestrinho. Tefé, nós já temos um projeto como esse daqui de parto humanizado. A nossa ideia é estender isso também pra todas as maternidades do estado do Amazonas. Seis horas, doze minutos e Ibanó. Em consonância com a política de presença do governo do estado no interior, o fundo previdenciário do estado do Amazonas, Amazon Preve, realização na cidade de Parintim durante o desta terça até a próxima sexta-feira, para aposentados e pensionistas do estado e servidores públicos estaduais da ativa que residem no município ou em cidades próximas. Serão oferecidos serviços de recadastramento, simulação de aposentadorias, instrução de processos, informações gerais sobre o regime de previdência estadual e esclarecimento de dúvidas sobre o projeto de reforma da previdência, além de palestras educativas para servidores ativos e aposentados. O sistema integrado de segurança pública realizou na tarde desta segunda-feira uma reunião estratégica com secretaria do governo e prefeitura de Parintens para expor as ações que serão desenvolvidas durante o quinquagésimo quarto festival folclórico de Parintens. O encontro aconteceu na sala de reuniões do bombódromo. Por determinação do governador Wilson Lima, o secretário de estado de segurança pública, coronel Luiz Marbonates, afirmou que todos os órgãos de segurança estão trabalhando integrados para a realização de um festival tranquilo para moradores e visitantes. Pela primeira vez, quatro cães farejadores da polícia militar farão a revista no aeroporto e também no porto de Parintens. A segurança do festival será feita também utilizando vinte e sete câmeras de segurança no sendo seis de reconhecimento facial. O ministério público convoca cúpula da segurança pública para tratar dos casos de roubo ao transporte coletivo. Larissa trabalheiro é quem tem os detalhes. O Ministério Público do Amazonas reuniu a cúpula da segurança pública do estado para ajustar o termo que elenca dez medidas de combate aos assaltos em coletivos da capital. A minuta do termo de ajustamento de conduta está sendo composta com todas as obrigações de cada integrante e foi apresentada aos representantes dos órgãos pelos promotores de justiça, ponto a ponto, para que em duas semanas todas as medidas sejam amplamente consolidadas. O objetivo é fiscalizar e acompanhar o processo de formulação e também a execução de políticas públicas especificadamente em relação ao crescente aumento da criminalidade aquisitiva violenta aos usuários do transporte coletivo da cidade. Entre as medidas estão georreferenciamento com a localização geográfica dos coletivos, conexão entre levantamento de dados e a solução de problemas, treinamento dos motoristas, instalação de equipamentos de segurança em paradas de ônibus, criação de um mosaico de parceiros para atuar em conjunto, aumento do patrulhamento para inibir a criminalidade, concentração dos casos num único órgão com estratégias de atuação, além de instalação de câmeras nos ônibus para captação de imagens, bem como iluminação interna e externa nos coletivos e implantação do pagamento eletrônico de tarifa para evitar a concentração de valores, além também da implantação de sistemas de LED para o acionamento em casos de assalto com um botão de emergência, colocação de um contingente de guardas municipais, entre outras medidas. O promotor de justiça, João Gaspar, afirma que até o fim deste ano, o sistema de atuação receberá o nome de Programa de Prevenção à Criminalidade Aquisitiva no Sistema de Transporte Público Coletivo da cidade de Manaus e talvez até lá já estejam colhendo de forma efetiva os dados e convertendo tudo em soluções. O que nós percebemos ao longo desses seis meses de trabalho sobre essa temática é que não há efetivamente uma política pública por trás desse setor. Por isso que nós temos em Manaus os piores números da Federação Brasileira. Manaus apresenta ano após ano os piores números. Ficamos sempre em primeiro lugar com os maiores números de assaltos a ônibus na cidade. Não há política pública que se sustente, que apresente resultados e frutifique se não tiver um planejamento por trás dela. É exatamente isso aqui que nós estamos tentando implementar. Um programa com dez medidas para reduzir o número de assaltos na cidade de Manaus. Dentre essas medidas eu posso ressaltar a concentração das investigações em um único órgão da Polícia Civil. Medida que inclusive já foi antecipada pela Delegacia Geral em cima desse programa. Com isso eu evito o que? A pulverização das ocorrências. Você imagina, distribuir os crimes em trinta dips, acaba que ninguém investiga. E não é culpa do delegado de polícia. É o sistema que não permite que o delegado de polícia lá no no DIP da Compensa, no São Jorge, investigue. Que o sistema se não permite. Para a promotora de justiça, Sheila Andrade, é preciso que se ofereça um serviço seguro à população. Nós estamos já há algum tempo eh com uma investigação que trata sobre essa questão da violência dentro dos do transporte coletivo, notadamente dos ônibus convencionais, uma vez que eh na esfera do consumidor, o usuário também é considerado consumidor desse serviço. Estamos formalizando, enfim, já em via de de finalizar um termo de ajustamento de conduta, no qual vários órgãos e entidades que atuam nessa área, de alguma maneira firmar junto ao Ministério Público um compromisso para combater eh esse alto índice de violência dentro do transporte coletivo e desse modo proporcionar ao usuário maior segurança. O governo do Amazonas emitiu ontem dados recentes de roubos ao transporte público. De acordo com esses números, Manaus registrou uma redução de roubos no transporte coletivo. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados setecentos e setenta e dois crimes, o que chega a uma redução de trinta e sete por cento se comparado ao mesmo período do ano passado. Somente no mês de maio, a queda no número de roubos a ônibus chegou a quarenta e por cento. A Polícia Militar desenvolve diversas ações para coibir esses assaltos dentro do transporte coletivo, dentre elas as ações Águia e Catraca. E tem ainda o aplicativo Aviso Polícia, em que o cidadão pode baixar e acionar a polícia em situações suspeitas dentro dos coletivos. Essas e outras informações você acompanha no portal Difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Manaus seis horas dezoito minutos. Obrigado Larissa. A partir desta terça-feira a rua e atravessa a atua Bernardes serão interditadas para dar início a mais uma fase das obras do complexo viário Roberto Campos em construção pela Prefeitura de Manaus, na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul. O tráfego do transporte coletivo e de outros veículos será desviado devido à execução dos serviços. Com o testamento das vias, o acesso do bairro São Jorge para Constantino Neres será feito através de desvio na rua Emílio Ruas, esquina com a Avenida São Jorge em direção à Avenida Brasil, uma vez que a ponte da Avenida São Jorge, sentido bairro centro, estará interditada. O novo itinerário deverá ser feito também pelo transporte coletivo que atende o bairro. Ao chegar na Avenida Brasil, o condutor deve que pretende acessar a zona centro-sul, deverá seguir pela Avenida Caco Caminha, acessar a Constantino Neres no centro, fazer o retorno na altura da Avenida Airão e seguir pela Constantino Neres ou pela Avenida Senadora Álvaro Maia. E segue pela Constantino Neres, sentido bairro centro, que antes fazia desvio pela Arthur Bernardes, pode acessar o contra-fluxo na própria Constantino, assim como já fazem os ônibus do transporte público. Vale desta cara que o fluxo na Constantino Neres, sentido centro-bairro, segue em duas paixas no trecho onde ocorre o contra-fluxo. O acesso da Constantino Neres para o bairro São Jorge, sentido Ponta Negra, não está interditado, como explicou o diretor do IMMU, Manuel Reis Júnior. O acesso do bairro de São Jorge para Constantino Neres será feito através do desvio na rua Emílio Ruas, esquina com a Avenida São Jorge em Direção Avenida Brasil. Haja vista que a ponte da Avenida São Jorge, no sentido bairro centro, estará interditada. O novo itinerário deverá ser feito também pelo transporte coletivo que atende o bairro. Ao chegar na Avenida Brasil, o condutor que pretende ir para a zona centro-sul, deverá seguir pela Avenida Caco Caminha, acessar a Avenida Constantino Neres, no sentido centro, fazer o retorno na altura da Avenida Irão e seguir ou pela Constantino Neres ou pela Avenida Bolevar Varumaia convergindo à direita. Quem segue pela Constantino Neres, sentido bairro centro, que antes fazia o desvio pela Artur Bernardes, pode agora acessar o contra-fluxo na própria Constantino Neres, assim como já fazem os ônibus do transporte coletivo. Ressaltamos que o fluxo na Constantino Neres, sentido centro do bairro, segue em duas faixas no trecho onde ocorre o contra-fluxo, não terá alteração. O acesso da Constantino Neres para o bairro de São Jorge, sentido Ponta Negra, não estará interditado. O desvio do fluxo do São Jorge, centro pela rua Emílio Ruas, está totalmente sinalizado para orientar pedestres e condutores quanto às alterações. Enfatizamos também que as faixas exclusivas ao transporte coletivo da Constantino Neres, Torquato, Tapajós e Maripiranga, seguem liberadas para uso de esmais veículos até a conclusão das obras do complexo viário. Manaus, seis horas, vinte e um minutos. E atenção. O prazo para o alistamento online militar obrigatório termina na próxima sexta-feira e vinte e oito para os jovens brasileiros que estão completando dezoito anos em dois mil e dezenove. Desde o ano passando o alistamento militar é feita em plataforma online com todas as bases de recrutamento previstas em um sistema eletrônico. A Prefeitura de Manaus também oferece opção de alistamento presencial procurando a trigésima quarta junta de serviço militar da Casa Militar localizada na rua Viscão de Mauá no centro ou nos prontos atendimentos ao cidadão na capital. Os candidatos podem fazer o alistamento pelo site WWW ponto alistamento ponto EB ponto mil ponto BR informando o número do CPF para validação dos dados pessoais. O festival de Parintins trará um diferencial neste ano para a saúde da população do município e do entorno. A parte da estrutura de saúde que o governo do Amazonas está levando para o festival ficará pela primeira vez permanente ao contrário do que acontecia em anos anteriores quando o reforço levado para o município ficava apenas nos três dias de festa e depois era devolvido para a capital. Parte desta estrutura já começou a chegar em Parintins. O governador disse que durante a primeira edição do Amazonas presente foi realizado um mutirão de cirurgias e que agora estão sendo levados alguns equipamentos que vão ficar permanentemente no município. Tivemos no município de Parintins durante o Amazonas presente lá fizemos mutirão de cirurgia mas estamos levando alguns equipamentos que vão ficar permanentemente lá no município. O que acontecia em alguns períodos era que esses equipamentos e essas estruturas eram montadas para atendimento na área de saúde apenas durante o festival e quando terminava o festival a estrutura era retirada. O que nós estamos fazendo é levando uma estrutura e parte dessa estrutura já fica lá no município de Parintins. Os dois hospitais do município Jofre Coen e Padre Colombo estão sendo equipados para oferecer suporte de vida avançado e maior resolutividade. O superintendente da Zona Franca de Manaus Alfredo Menezes esteve reunido no Palácio do Planalto em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e com o senador Eduardo Braga para discutir assunto de relevância a região de abrangência da SUFRAMA, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Pará e Amapá entre eles o agendamento da data para a primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA o CAES em dois mil e dezenove. A reunião ordinária de número duzentos e oitenta e sete ficou marcada para o próximo dia doze de julho e contará com nova formação do Conselho já de acordo com a reestruturação dos ministérios ocorrida em janeiro deste ano. Segundo Menezes a reunião que será realizada no auditório da SUFRAMA em Manaus vai ter a presença de Bolsonaro. A terceira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas codando o ano prevista para a próxima quarta-feira amanhã vai liberar ou vai deliberar sobre uma pauta que relaciona vinte e quatro projetos industriais estimados em oitocentos e cinquenta e quatro vírgula cento e noventa e dois milhões de reais. O compromisso das empresas exigirá seiscentos e oitenta e cinco novas vagas no mercado de trabalho no período de até três anos. A reunião está será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas FIAAM às dez horas. Polícia. Polícia. Cerca de cinquenta quilos de maconha foram apreendidos em duas embarcações na na hora de banal. Além da droga, três homens de dezenove, vinte e três e trinta e um anos também foram presos em flagrante. A polícia informou nesta segunda-feira que o material seria comercializado no quinquagésimo quarto festival folclórico de Parintins no interior do Estado. De acordo com Paulo Mavenier, diretor do departamento de investigação sobre narcóticos Denarque, a investigação durou aproximadamente trinta dias. Ao realizar uma revista na primeira embarcação, a equipe do Denarque localizou onze quilos de maconha tipo skank que estavam escondidos em um armário. Três homens que estavam no barco foram presos em flagrante. Durante as diligências, o departamento revistou uma outra embarcação e localizou mais trinta e nove quilos do mesmo entorpe, assim que estavam escondidos em duas bolsas. Entretanto, o proprietário das bolsas não foi localizado. Os três homens presos durante a operação foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Seis e vinte e nove, vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, madrugada nublada na cidade e a movimentação no pronto-socorro foi tranquila, Eduardo, poucos atendimentos, pronto-socorro vinte e oito de agosto, por exemplo, com apenas um registro ainda assim, por por acidente de trânsito, já no pronto-socorro Jô Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, a movimentação teve como principal destaque um homem que deu entrada vítima de agressão física após cometer assaltos, ele pegou uma pisa da população e foi levado ao pronto-socorro Jô Lúcio, uma pessoa deu entrada também vítima de acidente de trânsito, foi uma queda de moto ocorrida na avenida Grande Circular, era por volta das vinte e três horas e trinta minutos da noite passada. Pronto, socorro Platão Araújo, o Platão Araújo também fica na zona leste de Manaus, na avenida Grande Circular, e era por volta de vinte e duas horas e vinte minutos, quando o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, ele pilotava uma moto bis e acabou se desequilibrando de sua máquina e rebolou pelo asfalto, o acidente aconteceu próximo ao bairro Tancredo Neves, na avenida Grande Circular, o homem deu entrada no Platão Araújo com algumas escolhações pelo corpo, passou por exames e posteriormente foi liberado, o trânsito ficou complicado na área quando aconteceu o acidente, vítima de agressão física, o homem foi barbaramente agredido por dois homens, não se sabe ainda o motivo da agressão, sabe-se que ele apanhou e apanhou muito, principalmente por chutes, várias bicudas pelo corpo, ele apanhou de dois, foi uma covardia e ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo também a noite passada. Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, uma pilotada por uma jovem, outro pilotado por um homem que saiu mais eh ferido que a mulher. As informações dão conta de que a mulher vinha em alta velocidade e derrubou o outro motoqueiro. Ela deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo também a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que ela vinha em alta velocidade e bateu na traseira da outra moto. De polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, em um grande trabalho do batalhão Rocan, noite passada, a Rocan viu um carro em suspeita e chegou junto, a Rocan sempre eh desconfia e chegou junto, chegando lá, na hora da abordagem, eles ainda tentaram fugir, a Rocan interceptou o veículo e na hora da revista notou-se que um tinha um mandado de prisão em aberto e o outro estava armado com revólver calibre trinta e oito. A Rocan rapidamente efetuou a prisão dos dois bandidos. Em outra ação da Rocan, noite passada, no bairro Nossa Senhora de Fátima, os policiais da Rocan, mais uma vez, agindo e agindo forte na cidade, prenderam homem com grande quantidade em droga e isso aconteceu lá no bairro Nossa Senhora de Fátima e o flagrante deu-se no sexto DIP. Se você quiser fazer contato com a Rocan através do WhatsApp, anote o WhatsApp da Rocan, o número eu vou dizer agora, você passando o WhatsApp pra Rocan, não precisa se identificar, daí passando as informações da Rocan, vai no seu bairro, vai até a casa, vai até o local onde você disser, tenha um marginal lá foragido, se tem alguém vendendo droga, passe um WhatsApp pra Rocan que vai ter resultado. O WhatsApp da Rocan tem o seguinte número, é o nove dois oitenta, nove dois oitenta sete cinco sete quatro, nove dois oitenta sete cinco sete quatro, esse é o número do WhatsApp da Rocan pra você fazer a sua denúncia e não precisa nem se identificar e você terá a Rocan no seu bairro, a Rocan na sua rua. Grande ação da Rocan a noite passada. Policiais da décima quinta Cicom, prenderam bandidos que estavam efetuando roubos e assaltos na área do conjunto Nova Cidade. Os bandidos agiram roubando eh funcionários e clientes de uma pizzaria. Daí em diante a polícia foi acionada e os policiais da décima quinta Cicom fizeram cerco e conseguiram localizar o carro onde estavam os bandidos rapidamente a polícia em grande ação aprendeu os eh prendeu os bandidos, apreendeu eh né o revólver, recuperou os pertences das pessoas que estavam sendo vítimas desses bandidos. Eram quatro, três maiores e um menor e os policiais da décima quinta Cicom conseguiram prender os bandidos. Um abraço aí ao sargento César Torres que na madrugada já nos passava as informações. Muito bem Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas em Manaus e atenção Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã atenção o homem foi barbaramente assassinado no bairro Tancredo Neves. As informações dão conta de que esse homem caminhava pela rua quando de repente foi abordado por dois homens que estavam em uma moto um deles puxou uma arma e acabou matando matando o homem com quatro tiros. Ele morreu na hora, ele morreu no bairro Tancredo Neves com vários balaços espalhados pelo corpo. A polícia, a delegacia especializada de homicídios e sequestros está investigando o caso morte na avenida Max Teixeira. Era noite de ontem quando Eduardo Silva, um homem que estava pilotando uma moto foi barbaramente assassinado no cruzamento da estrada do Manoa com a Max Teixeira. O homem foi abatido a tiros. Quando estava por lá, a polícia rapidamente chegou, o SAMU chegou também, mas já não havia mais nada o que fazer. Daí o Instituto Médico Legal foi acionado, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local realizando os primeiros procedimentos de perícia. Delegacia especializada de homicídios e sequestros já fazia os primeiros procedimentos de investigação ali no caso. Informações ainda da extra-oficiais dão conta de que esse homem estava roubando, estava praticando assaltos no Manoa quando foi abatido por um pistoleiro misterioso. A moto que ele pilotava tinha restrição de roubo, ou seja, era uma moto roubada no momento em que ele morreu, estava pilotando uma moto roubada. O caso aconteceu, repito, na avenida Max Teixeira, no cruzamento com a estrada do Manoa. isso aconteceu, era por volta de vinte e duas horas e dez minutos da noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela Quina de São João, concurso cinco mil e dois. A Quina não houve a certa do prêmio acumulado para hoje, seiscentos mil reais de acordo com a Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram dezessete, vinte e sete, cinquenta e três, setenta e oito e setenta e nove. A Loto Fácil concurso mil trezentos e oitenta e um, com quinze acertos, foram três apostas ganhadoras. Cada uma recebe seiscentos e três mil setecentos e quarenta reais. Os ganhadores são de boa experiência Minas Gerais, Campo Verde, Mato Grosso e São José do Rio Preto em São Paulo. E as dezenas foram zero dois, zero quatro, zero cinco, zero oito, zero nove, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três. Seis horas e quarenta e um minutos. Esportes. Vamos ao placar do jogo de ontem, começando pela Copa do Mundo Feminina, às dezesseis horas, Suécia um, Canadá zero. Na Copa América, às vinte horas, Chile zero, Uruguai um. Uruguai e Chile estão classificados para a próxima fase. E às vinte horas, Equador um, Japão um. Os dois estão eliminados. Pela Série C, ontem, Botafogo da Paraíba quatro, treze, também da Paraíba dois. E também, às vinte horas, Imperatriz três e Sampaio Corrêa zero. Os jogos de hoje, Itália e China às treze horas e Holanda e Japão às dezesseis horas. Como a conclusão da fase de grupos da Copa América, ontem ficou definido que o Paraguai será o adversário do Brasil nas oitavas de final, ou nas quartas de final da competição, na próxima quinta-feira, às dezenove horas. O Brasil chega ao confronto, como o primeiro colocado do grupo A, com duas vitórias e um empate. Já o Paraguai se classificou como um dos melhores terceiros colocados da competição, após empatar duas partidas e perder uma pelo grupo B. Últimas notícias. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas pedrais registrou alta real descontada a inflação de um vírgula noventa e dois por cento em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado, para cento e treze vírgula duzentos e setenta e oito bilhões de reais, informou nesta segunda-feira a Secretaria da Receita Federal. Esse foi o segundo mês seguido de crescimento real na arrecadação. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta segunda-feira uma resolução com medidas que devem ajudar a abrir a concorrência no mercado de transporte e distribuição de gás natural. O objetivo é tentar reduzir o preço do gás. O plano para abertura do mercado de gás natural no Brasil pode contribuir para uma redução de quarenta por cento no preço da energia no país em cerca de dois anos, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, ao apresentar a resolução do Conselho Nacional de Política Energética sobre o tema. O governo quer repassar todos os aeroportos da Infraero para iniciativa privada até dois mil e vinte e um, inclusive Congonhas em São Paulo e Santos Dumas, no Rio de Janeiro, informou na segunda-feira o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A presidente da Segura Turma do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, retirou de pauta nesta segunda-feira um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na peça, a defesa aponta a suspensão do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que vai vetar o trecho de projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que tira do chefe do Executivo a prerrogativa de indicar diretamente os presidentes de agências reguladoras. O texto aprovado no final de maio pelo Legislativo determina a criação de uma lista tríplice com sugestão de nomes para que o presidente da república escolha os gestores das onze agências reguladoras que atuam na esfera federal. A procuradora-geral da república, Raquel Dorge, reforçou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal e recebe integralmente a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU Haroldo Cedrais, seu filho, o advogado Tiago Cedrais e outras duas pessoas pelo crime de tráfico de influência em obras da usina de Angra Três. O julgamento está previsto para a sessão desta terça-feira. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro confirmou para esta terça-feira a votação do impeachment do prefeito Marcelo Crivella do PRB. A sessão que pode afastar Crivella deve começar às quatorze horas, como indica a ordem do dia. O impeachment depende do voto de dois terços do plenário ou trinta e quatro dos cinquenta e um vereadores. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, Programa do Ministério da Educação, que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, inicia-se as inscrições nesta terça-feira por meio do site FIES ponto MEC ponto GOP ponto BR. O prazo para se candidatar vai até primeiro de julho. O vice-presidente, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em busca da nomeação democrata para a eleição presidencial de dois mil e vinte, exigiu nesta segunda-feira cidadania aos imigrantes sonhadores trazidos aos Estados Unidos ilegalmente como crianças e mais investimento em tecnologia nas fronteiras. A Huawei está processando o Departamento de Comércio dos Estados Unidos pela detenção de equipamentos da companhia que foram impedidos de retornar à China em dois mil e dezessete. O ministro peruano da defesa, José Huerta, morreu de infarto nesta segunda-feira quando visitava bases militares da Amazônia e informou o governo que decretou luto oficial de dois dias. Huerta, um general reformado de setenta e um anos, sofreu ataque pela manhã, pouco tempo depois de chegar a Santa Maria da Nieva, localidade amazônica à margem do Rio Maranhão, na fronteira com o Equador, informou a imprensa peruana. Ô Edson, ainda há pouco nós falávamos que a quina de São João deve pagar hoje, ontem não teve nenhum ganhador, né? E hoje deve pagar seiscentos mil reais. E o ouvinte nos questiona aqui através do aplicativo Mano, dizendo o seguinte, Eduardo Silva, tem alguma coisa errada. O valor da quina era cento e quarenta milhões e hoje vai pagar seiscentos mil. Você também questionava isso ainda há pouco, mas lamentavelmente é essa a informação que foi a passada a todos nós, inclusive as agências, aos jornais, aos sites, aos portais. A informação a passada foi essa. Eu acho que a Caixa Econômica Federal, mais tarde, deve fazer um acerto com relação a essa informação. Porque diz o seguinte, eu já pesquisei em todos os portais e agências que nos servem, e a informação é mesmo, o próximo sorteio da quina será realizado nesta terça-feira, vinte e cinco, hoje, portanto, o prêmio principal estará estimado em seiscentos mil, quando deveria ser duzentos milhões, alguma coisa é cento e sessenta milhões, cento e oitenta milhões. Ou então, Eduardo, de cento e quarenta milhões vai saltar, nessa corrigenda que será feita, para seiscentos milhões de reais. Quem sabe. Então, a informação é passada, foi essa. E nós vamos nessa, né? Na própria Caixa Econômica Federal. Seis horas e cinquenta, o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira que as novas sanções aplicadas ao Irã vão ter como alvo líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Trump afirmou ainda que os Estados Unidos adorariam fazer um acordo com o Irã, mas que o país não vai permitir que os iranianos tenham armas nucleares. E o avião da Força Aérea da Rússia pousou nesta segunda-feira no aeroporto de Maiketia, o maior da Venezuela. A informação é da agência Reuters e do site Flightrader vinte e quatro. A Rússia reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Até o momento, porém, não há detalhes sobre os motivos do envio da aeronave militar. Seis e cinquenta e um, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Início do STF suspende MP que passa para a agricultura, demarcação de terras indígenas. Principal destaque do jornal A Folha de São Paulo. PSL pode desidratar Previdência e atrapalhar votação, afirma presidente da comissão. O que diz o Correio Brasiliense. Pedido de liberdade de Lula sai da pauta da segunda turma. Vamos até Belo Horizonte com destaque do jornal O Estado de Minas. Idoso ganha carro em sorteio e morre no palco. O que diz o Zero Hora em Porto Alegre. Procurando por estupro no RS é preso em SC, trabalhando em evento infantil. Manchete dos jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio. Bolsonaro busca agenda positiva em Manaus. Destaque do jornal Amazonas em Tempo. Ignorar a Zona Franca é suicídio diplomático. O que diz a crítica. Conselho da Suprama, CAS, fará a primeira reunião e conta com Bolsonaro. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem de Alberto Zegdeng, J. Rai, Larissa Balieira e Alberto Peregrini. A técnica foi Itamar Jardim e Hamilton Cabrão. A apresentação foi de Edson Melo. Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Jornal da Manhã.